A Prefeitura do município de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, retifica concurso público, que tem como objetivo a contratação e formação de cadastro reserva de profissionais de níveis fundamental e completo e completo médio-magistério médio, técnico e superior. Como forma de classificação, os participantes serão submetidos à aplicação da prova objetiva, prevista para ocorrer nos dias 26 de novembro de 2023 e 3 de dezembro de 2023.